Na Lava Jato, só para as pessoas terem uma ideia, foram devolvidos 16 bilhões de reais. 16 bilhões foram devolvidos. O Palocci, braço direito do Lula, ministro da Fazenda, sabe o homem que dava as cartas, devolveu quase 100 milhões de reais a valores atualizados. 100 milhões de reais. E dizendo, isso aqui eu roubei. Roubei com a consciência do Lula, com o Lula sabendo e tal. O Gedel Vieira Lima, foi fotografado as malas, 51 milhões de reais em malas de dinheiro. Sabe com quem o Lula está hoje? Na Bahia, com o Gedel Vieira Lima. E aí se a gente não acordar, irmão, aí fica artistas, intelectuais, que o povo não seja levado na enganação, de forma como vítima, eu compreendo. Mas artistas, intelectuais, cientistas, tudo relativizando, sabe, deixando por menos, passando pano, passando toalha para esse tipo de coisa, está apodrecendo. Está apodrecendo a vida pública do país.